Bom dia, amigo inscrito do canal. Seja muito bem-vindo. A gente começa o Fé Café Concurso aqui do mês de agosto. Então a gente começa tudo novo, né? Porque a gente tem mais um dia de vida, mais uma semana aí, porque é terça-feira. E a gente continua, então, com o mês de agosto, com uma nova série aqui do Fé Café Concurso. Então, olha só qual a mensagem do mês. E a gente começa com a mensagem de hoje, que é ouse profetizar. Diz assim, Joabes, orou a Deus de Israel. Oração de Joabes, de Jabes, perdão. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Você é um profeta em sua família, em seu trabalho, em sua empresa, em seus negócios. Então abra a porta do mundo espiritual para a sua vida profetizando. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, em Marcos, capítulo 12, versículo 34. Desta forma, podemos mensurar o estado emocional e espiritual que vivemos com base naquilo que falamos. Aquilo que somos, muitas vezes, é o resultado daquilo que os nossos lábios profetizam. Então, se queremos uma vida abençoada, precisamos dar atenção às nossas palavras. No texto que lemos, aprendemos com Jabes que aquilo que profetizamos pode produzir transformação, mudança, renova e vida abundante. Na verdade, são as atitudes de fé em Deus que devem criar e nutrir expectativas em nós. Mesmo que tenhamos aflições, dores, fragilidades, tudo isso nos leve ao medo, precisamos lutar com todo o pessimismo e sentimentos de derrota. Contra todo o pessimismo e sentimentos de derrota. Porque o nosso Deus é maior que todas as realidades contrárias. Portanto, quando pensamos em uma transformação para a nossa realidade, é necessário entender que isso tem a ver com a nossa maneira de pensar, falar e agir. Todos nós temos sonhos e desejos guardados em nosso coração. Aliás, como está o seu coração? Como suas atitudes proféticas podem mover o extraordinário em seu favor? Lembre-se de aquilo que expressamos em sua palavra, em palavras, é o reflexo do nosso coração. Então, assim como Jabes, nesse dia, ouse profetizar. Cara, eu gosto muito assim, eu sou sincero para vocês, né? Essa ousadia de falar a palavra de Jesus. Eu acho que no grande momento da oração, no profetizar, é a gente falar do que Deus tem, das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, quando a gente tem essa visão de que mesmo nos momentos de dificuldade, tem as promessas de Deus, que Deus estará conosco até o final do dia. Que no mundo nós teremos aflições, mas nós sabemos que nós vencemos o mundo. E que a maior vitória é essa que nós temos em Cristo. O maior presente que nós temos é o presente da salvação através do sacrifício na cruz de João 3,16, onde Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente crê nessa mensagem do Evangelho, que é poderosa e transformadora no meu interior, então a situação que está no meu interior já começa a mudar, porque eu vejo diferente. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tudo esteja caindo ao meu redor, eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho a certeza do Deus que está comigo, que é o Deus da minha salvação, é o Deus que me ama, que cuida, que nos momentos da dificuldade está, nos momentos da alegria está. Ele é presente. E essa presença, a unipresença do Senhor em todo momento, de nos guardar, a nossa família, nos faz a gente começar esse mês de agosto nesse pique aqui que eu quero trazer para você, Jack Ouse. E você é o profeta da sua família, muitas vezes você deixa o abatimento vir sobre a sua vida, sobre o seu coração. E você às vezes anda amargurado e murmurando, talvez, reclamando das situações de como está. Mas então hoje Deus te chama para você virar a chave, virar a sua mente. Não é somente virar a mente, mas virar o coração. Coração voltado para a palavra de Deus, para Cristo, para aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Para a minha e para a tua vida. Então, ouse profetizar, ouse declarar as bênçãos de Deus. Você não está falando mentira, não. Você não está falando algo, você fala da palavra de Deus, sobre as promessas de Deus para os seus filhos. E nós, como filhos de Deus, nós podemos nos tomar posse do que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, eu creio, eu creio. Eu não creio que você, ah, você é rico, você é melhor. Não, mas eu creio que Deus tem um projeto para a minha vida, que eu vou ser abençoado naquilo que Deus propôs a realizar através da minha vida. Na verdade, o meu propósito é Deus, né? E essa é a grande questão. O meu propósito não é o meu propósito. O meu propósito é fazer a vontade de Deus. Eu sou um instrumento para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Seja da forma que for, seja para abençoar a sua vida através de um concurso, para você passar num concurso, seja para você ouvir a palavra do Evangelho, através desse canal aqui do Fé, Café e Concurso, seja da forma como Deus quiser usar, através de dar aula para as crianças, como eu dou na igreja no sábado, né? Bom, assim eu me sinto, né? Falando das promessas que Deus tem. Então, muito obrigado, primeiramente, a Deus pela oportunidade de a gente poder, realmente, poder ver na Bíblia que Deus nos ama, que Deus nos cuida. E assim a gente pode ver que a mão de Deus estará conosco, né? Nos guardando e nos direcionando ao caminho de santidade, em primeiro lugar, de transformação interior em segundo lugar, né? Porque eu acho que é assim, né? O Evangelho vem para transformar. Transformar a minha vida, me transformar em uma pessoa cada vez melhor. Por quê? Não porque assim, ah, eu sendo melhor vou alcançar alguma coisa, não. Mas porque a graça de Deus, aquilo que modifica o meu interior, faz transformar e faz eu querer fazer a diferença para os outros. Então, essa é a grande sacada quando a gente deixa Deus agir sobre as nossas vidas. Tá certo? Então, ouse profetizar as bênçãos, né? Seja uma bênção. Isso é uma grande profecia. Nossa, eu quero ser uma bênção na minha casa. Eu quero ser uma bênção lá no meu trabalho. Eu quero ser uma bênção na cidade que eu for, aonde eu for assumir. Eu vou passar no concurso, né? Assim como você vai passar. E você quer dizer, olha, para onde eu for, eu quero que Deus me coloque no lugar para que eu seja usado, seja uma bênção naquele lugar. Para que eu faça a diferença nas outras pessoas. Então, essa é o grande desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida também. Tá certo? Vamos orar aí, começar esse mês de agosto aí, cheios da palavra de Deus. E sabendo que Deus tem um propósito para a sua dor, uma razão para a sua luta e uma recompensa para a sua fidelidade. Continue em Deus, não desista. Senhor Deus, meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais este mês, Senhor. Nós iniciamos, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor. E crendo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos traz muitas coisas, Senhor, que nós acreditamos. Então, Senhor, cumpra a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Senhor, esteja conosco até o fim dos nossos dias, Senhor, com a Tua presença. Que nós possamos encontrar em Ti, nosso amigo, nosso Pai, nosso Abba Pai, nosso Pai querido, Senhor. Que tenha um relacionamento conosco a todo instante, ó Pai. Que nós possamos clamar em Te encontrar, Senhor. Que nós possamos sentir a Tua presença, sentir o Teu Espírito Santo tocar os nossos corações em cada momento das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham um bom dia e até amanhã com Fé, Café e Concurso, começando o dia com Deus. Começando o dia pela melhor parte. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto